Pra mim beber, se lavar um pouco de beber, porque é só passar que eu tô no andar, é só você pra mim salvar Não fala não pra mim beber, se lavar um pouco de beber, para que caíram são o seu amor, salvar o meu plantão por favor Eu sou Bora ler o CD Vai, 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 vai ler o CD Aquele gentil, aquele gentil Veja no seu corpo inteiro Vai ser perfeito Se você quiser eu aceito A corra é minha bem, a corra é minha bem Deixa os olhos cala a boca, vou te fazer esquecer A corra é minha bem, a corra é minha bem Deixa os olhos cala a boca, vou te fazer esquecer A corra é minha bem, a corra é minha bem Deixa os olhos cala a boca, vou te fazer esquecer A corra é minha bem, a corra é minha bem Deixa os olhos cala a boca, vou te fazer esquecer Vai, vai, vai porra brilha assim O amor está acontecendo com você O cara disso você deve viver O seu jogo, você jogar Sou pra bolegar Porque você não sabe o sentido de amar Alô, o clube é real, esse é moral Alô, deu você, Luiz O moral de São Paulo Alô, deu você, Luiz É nóis, hein Tchau, tchau Alô, eu tenho